Glória, glória a Deus, glória a Deus, eu creio que são duas horas da manhã, Laciolo, o que você está fazendo na rua duas horas da manhã? Meu irmãozão, minha irmã, varão, varô, eu senti o desejo de clamar, estou orando, Deus me colocou na madrugada lendo Bíblia, e eu saí rapidinho aqui de casa, eu estou aqui próximo aonde eu moro, eu moro aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca é o local hoje onde, hoje no Rio de Janeiro é o local onde tem o maior número de pessoas infectadas, o maior número de casos do coronavírus, e eu, Deus me encheu com uma palavra, eu quero compartilhar com você aí, nessa madrugada, já estamos aí agora com mais de 300 pessoas juntos conosco, nesse momento, e eu creio que esse encontro é divino, o meu entendimento é que a guerra está no plano espiritual, contra principados e potestades, e para vencermos essa batalha, é com jejum e oração, levarmos o nosso povo a aclamar o Senhor, diz a palavra de Deus que onde você colocar os teus pés, Ele vai te dar, isso está no livro de Josué, assim como foi com Moisés, quando eu falei com Moisés, disse o Senhor para Josué, onde você colocar os teus pés, eu vou dar para vocês, nós estamos aqui pisando agora aqui na Barra da Tijuca, e tomamos posse desse lugar, e repreendemos todos os espíritos de enfermidade, todo o espírito de coronavírus, todo o mal que está assolando a nossa nação, peguem tudo que é seu e saiam em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa eu colocar aqui uma palavra que está explodindo no meu coração agora para você, todos nós conhecemos o Pai Nosso, Pai Nosso fala, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, é aí que eu quero ficar, que venha o teu reino, se eu estou falando de reino, eu estou falando de um rei, eu estou falando do Senhor, de Deus, estou falando de um rei, não é qualquer um, um rei, assim como eu falei disso, eu vou lá no livro de Gênesis, e no livro de Gênesis, logo no capítulo número 1, no verso 1, vai dizer assim, olha, no princípio, Deus criou os céus e a terra, quem criou os céus e a terra? Não foi Deus? Deus, então eu estou falando do Criador, então eu estou falando do Criador e do Rei, Criador e Rei, que venha o teu reino, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como és nos céus, tomamos posse e repreendemos toda a fúria do mal, em nome do Senhor Jesus, todos pedem firmidade, peguem tudo o que é seu e saiam da nossa nação, saiam do nosso estado, saiam da Barra da Tijuca, onde nós estamos pisando e tomamos posse, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmãozão, vamos clamar, esquece religião, o clamor, clamor ao Senhor, diz a palavra que toda vez que o povo clamou, teve grandes vitórias, a palavra de Deus fala assim, clame a mim e eu responderei, e lhe mostrarei coisas insondáveis que você nem conhece, grandiosas e insondáveis que você não conhece, diz o Senhor, então eu quero abrir a Bíblia aqui em algo que estava tocando no meu coração, explodindo no meu coração, e eu vou abrir em Salmos, eu vou começar aqui em Salmos, só rápido, não vai ser, não vamos ficar muito tempo não, só estamos aqui clamando, o Senhor não deixou que eu dormisse, e eu estou cheio da presença de Deus, cheio de sentindo glória, sentindo o poder do Espírito Santo de Deus, e eu quis aqui compartilhar com o irmão, para você tomar posse, onde você está pisando agora aí, faz o seguinte, diz a palavra de Deus, que aquele que faz do Altíssimo, o seu abrigo, do Senhor, o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, Laciola, você tem repetido isso, eu tenho repetido isso, para você tomar posse dessa vitória, praga nenhuma pode chegar à tua casa, e nem à tua tenda, você tem autoridade, em nome do Senhor Jesus, para repreender todo o mal, vamos levantar um grande clamor para a nação, porque é daí que vai vir a vitória, não vai ser com estratégia humana, até porque essa guerra, é uma guerra biológica, foi o homem que criou, e na intenção de matar multidões, matar massa, é, simplesmente matar, matar, e quem vem para matar, é uma roubar e destruir, é o inimigo, então está repreendido, em nome do Senhor Jesus, é loucura, eu quero chamar os loucos, acordem aí os loucos, para que nós possamos orar e clamar, porque eu creio que Deus vai dar vitória, para a nação brasileira, em nome do Senhor Jesus, todo o mal, tudo que não provém do Senhor, todo o espírito de enfermidade, todo o coronavírus, saia, saia aqui da Barra da Tijuca, onde que é o maior foco, o principal foco, do Rio de Janeiro, saia, em nome do Senhor Jesus, saia de todos os bairros, saia de todos os estados, saia da nossa nação, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero falar na palavra, senhores, pega na palavra aí, escuta essa aí, vou em salmos, tá, o clamor, clamor, clama, clama ao Senhor, diz assim, salmo de número 88, salmo de número 88, diz assim a palavra do Senhor, verso 2, 88, verso 2, que a minha oração, chegue diante de ti, inclino teus ouvidos, ao meu clamor, Senhor, o Senhor está ouvindo esse clamor, eu creio, o Senhor está presente, o Senhor se faz presente aqui, eu falei isso aqui agora, mas eu quero colocar, e vou continuar, mostrando para você, que no livro, em salmos, tem vários momentos, ele falando para que você venha aclamar, eu saio daqui do 88, eu vou lá para o 34, salmo de número 34, deixa eu ver aqui o 34, 34 diz assim, só que eu vou falar uma coisa, na escola nós aprendemos, pronome de tratamento, não é isso? se eu visualizar uma moça, que não é casada, eu vou chamar ela de senhorita, uma mulher casada, eu chamo de senhora, um homem, um varão, eu chamo de senhor, eu estou falando com o rei, diz o ensinamento, para todos nós, que nós aprendemos na escola, que o rei, você chama a vossa majestade, então, o pronome de tratamento, senhor, é para qualquer homem, para Deus, para o rei, é vossa majestade, então, onde tiver senhor aqui, eu vou chamar rei, 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 que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como és nos céus, em nome do senhor Jesus Cristo, então, pega essa aí, onde tiver aqui senhor, eu vou falar rei, tá, aguarda isso, então, eu vou aqui agora, no salmo de número 34, no verso de número 17, os justos clamam, o rei, os ouve, e os livra de todas, as suas tribulações, qual é a tribulação, que você está passando, está preocupado, com o que nós estamos vivendo, se está acontecendo, é porque Deus está permitindo, se está permitindo, é porque ele está te disciplinando, se está te disciplinando, ele está chamando a tua atenção, para que você se arrependa, só isso, se volte ao senhor, volte-se para o senhor, porque nós vamos sair vitoriosos, nessa briga, nessa guerra, no plano espiritual, eu creio, é dessa forma que nós vamos vencer, eu creio que vai cessar, vai parar, em nome do senhor Jesus, pisamos aqui nessa terra, eu estou no Rio de Janeiro, pisando na Barra da Tijuca, o maior foco hoje, da epidemia, da pandemia, do coronavírus, eu creio que vai cessar, em nome do senhor Jesus Cristo, é o que nós estamos clamando, que cesse na nação, que sai, que não entre nas comunidades, que não entre nas comunidades, que não chegue, aqui é o maior foco da enfermidade, porque aqui muitas pessoas, viajaram há pouco tempo, para a Europa, para os Estados Unidos, e acabaram, vindo com a enfermidade, essa que é a verdade, a comunidade, graças a Deus, em nome do senhor Jesus, ela não chegou, e que ela não chegue, em nome do senhor Jesus Cristo, deixa eu continuar em salmos, só porque eu estou falando de clamor, 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 eu quero continuar, salmos de número 5, vai no salmo de número 5, vira aí a tua palavra, a palavra de Deus aí, onde tiver Deus, eu vou falar, criador, lembra que eu falei que, no primeiro livro, Gênesis, capítulo número 1, diz que no princípio, Deus criou, os céus e a terra, quem criou foi Deus, então ele é o criador, onde tiver Deus, eu estou falando criador, pega aí, pega isso aí, eu estou falando de salmo 5, verso 2, atenta para o meu grito, ó senhor, meu rei, e meu criador, pois é a ti que imploro, vou dizer de novo, atenta para o meu grito, senhor, meu rei, e meu criador, pois é a ti, que eu imploro, glórias a Deus, senhor, nós estamos aqui na madrugada, reclamando a ti, muitas pessoas agora, estão ouvindo essa mensagem, senhor, em nome do senhor Jesus, criador, meu rei, toma posse pai, toma posse da nação brasileira, senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, em nome do senhor Jesus, que todo espírito de enfermidade, todo espírito de coronavírus, pega tudo que é seu, e saiam da nossa nação, assim como eu estava falando no início, no livro de Josué, que quando Deus chega para ele, e fala, olha, onde que vocês colocarem os pés de vocês, eu vou dar para vocês, eu estou pisando nessa terra aqui, já tomei posse dela, é como se fosse na tua casa, pensa nisso, onde você está pisando agora, tu imagina uma pessoa, que não é convidada a entrar até a tua casa, porque ela está ou te agredindo com palavras, teus filhos, ou está trazendo um dano, para os teus entes queridos, assim é a enfermidade coronavírus, aqui nós estamos pisando, essa terra aqui, Deus nos deu, Deus colocou aí com você, com a autoridade, onde você está pisando, então, Senhor, primeira coisa, você convida quem você quiser, e tira quem você quiser, da tua casa, não é assim que funciona? Então, primeiro, eu estou convidando o rei, a se fazer presente, junto conosco, a estar presente, toma o teu reino, Pai, toma a nação brasileira, Senhor, joga por terra todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, ô loucura, né meu irmão, quantos loucos mais, podem clamar pela madrugada, vamos entrar no propósito de jejum, em oração, e vamos sair vitoriosos, em nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus fala assim, eis que eu lhe dou autoridade, para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder de Satanás, está repreendido, todo espírito de enfermidade, pega tudo que é seu e saia, assim como eu convido Deus a entrar na nossa casa, nessa terra que ele nos colocou, que nos deu, agora eu estou falando, agora mandando aqueles que não são convidados saírem, então eu estou falando, ô coronavírus, espírito de enfermidade, pega tudo que é seu e saia, saia da Barra da Tijuca, saia do estado do Rio de Janeiro, saia da nação, em nome do Senhor Jesus, saia do nosso mundo, apesar que nós nem pertencemos a esse mundo, nós estamos de passagem por esse mundo, mas isso aí é outra mensagem, senhores vamos clamar, clame ao Senhor, clame ao Rei, clame ao Criador, e não vamos sair vitoriosos, amo vocês, glórias a Deus, tem vitória na tua casa, no teu lar, não fica aí, diz a palavra do Senhor, venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, Criador, o Rei, o Todo-Poderoso, todo poder, honra e glória, seja dada a ele hoje e sempre, amo vocês, glória a Deus, eu só fiz esse vídeo aqui, porque eu não estava conseguindo dormir, meu irmão, estou lá em casa, lá orando, clamando, lendo Bíblia, e eu falei assim, meu irmão, deixa eu tomar posse, expulsar esses espíritos malignos, que estão assolando a nossa nação, está repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, é na autoridade, que é no nome do Senhor Jesus Cristo, pega tudo que é seu e saia, pare, cesse, cesse, cesse aqui, a pandemia no Rio de Janeiro, o caos é onde nós estamos pisando aqui, Barra da Tijuca, pega tudo que é seu e saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda honra e toda glória, seja dada ao Senhor Jesus Cristo, fica com esse brado aqui, em nome do Senhor Jesus, segura aí, glória a Deus, vitória, paz, 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 glória a Deus, vamos entrar no propósito de clamor, jejum e oração, vamos ser vitoriosos, paz, glória a Deus.